...isn't like other birds. Olá, passageiros da TAM. Eu sou Carlos Saldanha, carioca, diretor de cinema. E a partir de agora, eu queria convidar vocês para voar comigo ao Rio de Janeiro na companhia das araras Blue e Jade. A ideia do filme surgiu mais ou menos em 2002, entre 2002 e 2003. Eu queria muito fazer um filme com o Rio de Janeiro. Eu sou carioca, né, do Rio de Janeiro, e eu queria muito mostrar a cultura do Brasil, a cidade, os elementos, que eu acho que não tiveram muitos filmes feitos sobre o Rio de Janeiro para o mundo, em geral. Era uma coisa sempre muito específica para o Brasil, né, e eu queria fazer uma coisa mais global. E a animação, pelo sucesso dos meus filmes e tudo, talvez fosse a melhor maneira de mostrar a cor, o espírito do Rio de Janeiro. Blue isn't like other birds. Ele nunca aprendeu como voar. Mas ele está a descobrir o quão raro ele realmente é. Em 2006, eu comecei a... Eu tive uma oportunidade, entre A Era do Gelo 2 e 3, eu tive um tempo para começar a elaborar um pouco a história. Eu queria muito fazer um filme com pássaros, principalmente um pássaro raro, no caso, a Larinha Azul, né, e foi aí que a gente começou a bolar as histórias do Blue, da Duel. Uma coisa interessante do desenvolvimento dessa história também foi o fato de que a minha história original, original mesmo, era a história de um pinguim que chegava nas praias do Rio de Janeiro, como acontece normalmente em todo o inverno carioca, né, que de vez em quando aparece um pinguim lá. Mas na época que eu tive essa ideia, surgiram vários filmes de pinguim e a história mais ou menos ficou meio que abandonada. Então eu tive que dar uma mexida na história para poder melhorar e poder criar os novos elementos da história. Mas na história original já tinha, ó, a arara, já tinha o tucano, já tinham todos os espaços que eu tenho na história, o canarinho, o cardeal. Ah, a blast of the species here! Who are we? Isn't there a spider on my back? It's just a leaf! Um, leaf! Told ya! I know I'm not a pretty birdie. Here you go! Lucky for you, you know Rafael, and Rafael knows everyone! Are you sure this is safe? There's nothing to it! Now, if something goes wrong, scream really loud! Because I can't hear too good with this thing on! Na versão americana do filme, a maioria dos personagens são através de atores americanos, mas a participação do Rodrigo Santoro é especial porque ele faz o papel do cientista que vai, vem para os Estados Unidos para pegar a arara e levar para o Brasil. Blue is the last male of his kind. I have a kind? The only other blue macaw is in Rio de Janeiro. Eu queria que esse personagem, como é um humano na história, queria que tivesse o sotaque, o jeito carioca de falar e de ser, mesmo sendo inglês, e o Rodrigo fala muito bem inglês, eu queria ter essa combinação do brasileiro vindo para os Estados Unidos. Então, foi uma combinação perfeita. eu sou a Rihão. 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 Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Obrigado.